Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica em Informática de Angola, mais conhecido por Atiangola. Na tela de vocês, outra vez, Abel Pedro Nsamba. No vídeo de hoje eu vou falar de algo bastante importante sobre bolsa de estudo no Brasil. A Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Astro-Brasileira, Unilab, torna público a abertura de inscrição para o processo seletivo de estudantes internacionais para o curso de graduação da Unilab 2003. E normalmente esses candidatos têm que estar localizados nos países de Angola, Cabo Verde, Guiné-de-Sau, Moçambique, São Tomé e Timor-Leste. Normalmente o processo seletivo, rígido por este edital, selecionará alunos internacionais para ingressos nos cursos de graduação da Unilab, cursos que são ofertados na modalidade presencial nos capim da Unilab, localizados nos estados da Ceará e Bahia, nas cidades de Redenção, Arate e São Francisco do Conde. Os resultados do processo seletivo de estudantes internacionais para ingressos nos cursos de graduação da Unilab serão válidos para entrada só no semestre seletivo escolhido pelo candidato, no ato da inscrição e para formação de cadastro de reserva. Os candidatos concorrerão entre si conforme o semestre seletivo de ingresso no curso de graduação que tenha escolhido e indicado no formulário da inscrição. Eu vou deixar o link deste mesmo site da Unilab para vocês poderem fazer a vossa inscrição, mas normalmente isso acontece em todos os anos. Se você controlar todos os anos, normalmente no período de fevereiro a outubro, normalmente tem inscrição, né? Então, eu vou no meu site. O que é que você tem que fazer para se inscrever? Primeiro, você deverá selecionar a sua nacionalidade. Será que são os países que normalmente tem? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Príncipe e Prima, Leste. E depois, vai adicionar o teu número de bilhete, né? Adicionar aqui. E é só escrever e iniciar a inscrição. Angola, iniciar a inscrição. Ok. Aqui, pessoal, vocês podem ver o formulário. É para adicionar o nosso nome, né? Aqui vai adicionar o número do bilhete, confirmar o número do bilhete, data de validade, né? Vai adicionar o sexo, raça, nacionalidade, pessoal. Se é pessoal com deficiência, adiciona sim. Se não for, adiciona não. Se é estudado em uma escola pública, adiciona sim ou não. Então, nome completo da mamãe e do pai. Aqui vai adicionar a tua cidade, né? Código postal. E, pessoal, aqui vamos adicionar o nosso bilhete, né? Você vai pegar o teu bilhete, vai com a escaneia, frente e verso. Depois, fazer a edição para colocar em um só exemplar, né? Depois de fazer isso, clica, né? Vem clicar e, por exemplo, vamos supor que é seu bilhete e é só selecionar, né? Depois disso, aqui embaixo vai adicionar o certificado, né? É só clicar, procurar o certificado da décima segunda classe ou décima terceira ou o ensino médio concluído e adicionar também. Aqui vai adicionar o ano de ingresso, tá? 2003, 1, 2023, 1, 2023, 2, né? Aqui tu podes adicionar, vou adicionar, por exemplo, aqui. Aqui vou adicionar o Ceará. Você que sabe o Ceará, né? Você na Bahia, depende de ti. E vou escolher o que eu desejo fazer, né? Mas, nesse momento, onde tem mais formação é em Ceará. Vocês podem ver que tem mais formação em relação Bahia. Mas, eu prefiro Bahia porque é menos concorrido em relação aos outros. Vou adicionar relações internacionais. Deixa eu verificar, segunda opção, letras. Humanidade, pode ser. Ok. Depois de fazer isso, concorda, sobe e faz o seguinte, né? Seguinte. Vamos responder algumas questões. Como você se qualifica no seu acesso à internet para realizar sua inscrição no processo seletivo? Estudante, estagiário na Unilab. Muito fácil, pois não é necessário. Ok. A residência da sua família está no caso em zona rural, distante da capital. Zona rural próxima capital do país. Zona urbana distante da capital do país. Zona urbana próxima do país. Ok. Em que tipo de escola a construção em ciência secundária? Somente em escola pública, por exemplo, escola pública. Aqui é a renda da sua família, né? Por cada mês, né? Mês, ano. E você escolhe aí, por exemplo. Vou adicionar aqui. E vou clicar o próximo. Ok. Temos o penúltimo, né? O formulário, né? Aqui nós vamos adicionar o nosso ensino, né? Se é técnico profissional ou ensino médio. E aqui vamos adicionar algumas cadeiras que nós tivemos no ensino médio. Por exemplo, química, química, língua portuguesa, língua estrangeira, física, biografia nunca teve. Acho que é só. E adicionando aí as notas que tiveste em cada ano. Por exemplo, quinze, quatorze, dezessete, né? Este é um exemplo. Aqui é a língua portuguesa. Dezesseis, dezesseis. Acho que no último ano tive matemática. Quatorze, quatorze, quinze. Química. Só tive no penúltimo ano de dezesseis. Mas o que é? Acho que é tudo. Língua estrangeira também. Sionair. Dezesseis. Dezesseis. E depois é só clicar em enviar as informações. Quando você clicar as informações, a inscrição estará feita. O que vai fazer é baixar. É só clicar em enviar as informações. Eu vou cancelar e mostrar como é que virá. Depois de você enviar as informações. Vou clicar aqui. E pessoal, quando você entrar, ele vai te pedir para adicionar a nova senha. Que é para você alterar a senha. Agora bem, como é que eu vou saber a senha? A senha normalmente, eles enviam via Gmail. Esta aqui é a minha senha, né? Normalmente via Gmail. Se é o meu nome do usuário, esta é a minha senha. E vou salvar. Você está utilizando uma senha gerada pelo sistema. Por favor, crie a sua senha pessoal. Isso também serve os salteirares. E por aí, por aqui, você precisa acompanhar as suas cenas. Dados pessoais, documentos, história escolar e por aí. Espero que tenham gostado da videoaula. Esta é uma aula bem simples e bem básica. Meu nome é Abel Pedro Samba. Um forte abraço e até já. Um forte abraço e até já.